Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Márcia do canal Plantinha da Márcia Gente, vocês que assistiram o meu vídeo de replante Vocês viram o dia que eu comprei essa planta, o dia que eu fiz o replante dela Eu fiz junto com vocês Ontem eu fui mexer, olha o que está acontecendo Aqui está com fungo Essa folha aqui está boa Vou botar para ver se brota Olha o que vai acontecer Está vendo? Ela está despencando todinha Aqui não, aqui também não Aí o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar tirando ela desse substrato que eu coloquei Vou estar trocando o substrato dela Essas folhinhas aqui eu vou colocar para ver se Para ver se elas vão brotar Está vendo? Vou colocar para ver se elas vão brotar Essa aqui também Vou tentar essa Essas aqui não, essas aqui elas vão morrer mesmo Ó, acudreceu tudo, ó Estão vendo? Essa é minha morning light, né? Quem me ajudou na identificação dela foi a Rose Aí, ó Esse substrato está bem molhado Choveu bastante aqui, ó Aí o que eu vou fazer? Vou estar descartando esse substrato Vou estar colocando esse substrato Vou reutilizar essas folhas aqui do fundo Também, gente, eu vou estar tirando esse aqui, ó Que vem nele, ó Eu era para ter tirado E não tirei, tá vendo? Vou estar limpando bem as raízes dela Eu comprei duas Comprei essa e a outra A outra, graças a Deus, não deu problema nenhum, não Só essa aqui que deu esse problema, ó Ó, soltou mais uma Aí, como essas outras estão durinhas Ela está limpando bem a raiz dela Ó As raízes dela aparentemente estão bem Né? Ó Não estou vendo nada na raiz Eu acho que é o substrato que ficou muito molhado Eu vou lavar, gente, a raiz dela Vou lavar, deixar bem sequinha Ela está fazendo replante Então, gente, ó Já estou voltando aqui Lavei as raízes dela Vi que não tem nada na raiz A raiz dela está perfeita Não tem buraco, não tem nada Eu acho que foi devido a A muita Estava muito úmido o substrato Estava muito úmido o substrato Foi onde ela melou Entendeu? Aí já lavei, ó Lavei a cuia Lavei as pedras que estavam aqui no fundo E vou estar colocando outro substrato Vou estar colocando esse substrato aqui Ó Esse aqui está com casca de... Está com casca de ovo Humo de minhoca Está com... Com... Pode... Ai, meu Deus Esqueci agora Aquele de osso Está vendo? Agora ele está bem soltinho Vou estar colocando ela aqui dentro E tem fé em Deus que ela vai ficar bem Gostaria também de estar agradecendo a vocês Os inscritos A vocês que estão chegando no canal E para estar pedindo Vocês que estão gostando do vídeo Que... Deixem seu joinha Deixem seus comentários É muito importante para estar ajudando o canal Depois vou estar fazendo também o... O replante dessas menininhas aqui, ó Que eu vou botar naquela cestinha Que eu mostrei para vocês Ó O substrato bem seco Vou estar colocando ela aqui dentro Vou botar ela na sombra Vamos ver o desenvolvimento dela Acho que agora ela vai ficar melhor Né, gente? Aquele substrato estava muito molhado E... Eu não tirei o que veio nela Deveria ter tirado Porque essas outras folhinhas Estão tudo durinhas, ó O problema que teve foi com essas aqui Tá vendo? Que eu vou colocar Ver se eu consigo fazer elas brotarem Tá vendo? Bastante folhas Vou ver se eu consigo fazer elas brotarem Vou botar elas para brotar Ó Então ficou assim Esse replante Espero que vocês tenham gostado Quem gostar Não esquece De deixar seu joinha De deixar seus comentários E desde já Muito obrigado Para todos Acho que essas folhinhas Eu posso até deixar por aqui, né? Posso deixá-las juntas aqui Para ver se vai brotar Então, se ela for emelando Eu vou retirando E conforme se for brotando Eu mostro para vocês também Então, o vídeo de hoje é isso Ficou pronto o meu replante Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau